Olá, pessoal! Estamos de volta a mais um vídeo do Tolkien Talk. No primeiro vídeo aqui do canal sobre a hermenêutica aplicada à obra de Tolkien, eu comentei que um dos livros mais importantes que uma boa biblioteca tolkieniana deve ter é As Cartas de J.R.R. Tolkien. Confiram a resenha desse livro aqui no TT? Vejam o link na descrição desse vídeo. Pois bem, como eu falei lá naquela época, se fosse para escolher uma como a mais importante, seria a carta de número 131, só que ela não foi publicada completa no livro As Cartas, pois quando chega na parte em que Tolkien fala de O Senhor dos Anéis, eles cortaram, e isso ficou de fora. O Ricardo Guedes, lá nos comentários do vídeo sobre a hermenêutica, até pediu para eu traduzir o trecho que faltava, mas como eu expliquei a ele, faria isso tranquilamente, só que haveria a questão dos direitos autorais. No entanto, eu resolvi falar aqui sobre a carta 131, devido à sua importância. E apesar de eu não apresentar a tradução do que faltou no livro, eu vou sim comentar o que ficou de fora, já que foi justamente nessa parte menos conhecida em que Tolkien revelou quem é o verdadeiro herói de O Senhor dos Anéis. O restante da carta 131, aquele pedaço que não foi publicado em As Cartas de JRR Tolkien, foi publicado no livro The Lord of the Rings A Reader's Companion, que é O Senhor dos Anéis comentado pelo casal de Tolkienistas que eu já falei para vocês aqui, Wayne de Raymond e Christina Skoll. Junto à carta original, havia também um Sumário do Senhor dos Anéis, e este nunca foi publicado na integralidade. Um pequeno pedaço saiu nesse livro aqui, o volume 9 do The History of Middle-earth, Sauron Defeated. Quando Tolkien terminou de escrever O Senhor dos Anéis, em 1949, faltando apenas as revisões finais e os apêndices, surgiu nele o grande interesse de publicar o livro juntamente com O Silmarillion, mesmo este ainda estando incompleto e inacabado. Quando a sua editora habitual, Alan E. Nanwin, havia rejeitado a publicação do Silmarillion como sucessor de O Hobbit nas livrarias, Tolkien achou que era hora de trocar de editora, pois O Silmarillion era realmente o grande trabalho da sua vida, no qual trabalhou por décadas, escrevendo, reescrevendo, revisando, complementando, alterando. Então, Milton Waldman, da editora Collins, demonstrou interesse em publicar os dois livros de Tolkien, que haviam sido rejeitados como publicação simultânea devido ao altíssimo custo envolvido naquele período pós Segunda Guerra Mundial. No final de 1951, Ronald Tolkien então escreveu uma longa carta para Milton Waldman para demonstrar a intrínseca relação entre O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, já que este último seria o incrível plano de fundo do primeiro. Tolkien considerava que as duas obras eram interdependentes, considerando tudo uma longa saga das Joias e dos Anéis. Interessante notar que, nessa época, Tolkien tinha a intenção de colocar um epílogo ao final do livro. Tolkien inicia então a carta contando que o Legendário nasceu para servir de pano de fundo histórico para suas línguas inventadas. Ele fala então do desejo que teve, quando era jovem, de criar uma mitologia própria para a Inglaterra, já que seu país carecia de um conjunto de mitos próprios. Ronald Tolkien conta então que, quando começou a escrever O Hobbit, ele não sabia que ele seria incluído no seu Legendário. Ele conta que as lendas antigas foram registradas sob uma visão elfocentrista, ou seja, vista pelos olhos dos elfos. Já os contos posteriores foram registrados pelos hobbits, sendo então antropocentrista. A partir daí, Tolkien faz um grande resumo dos acontecimentos. Desde a música dos Ainur, explicando sobre Deus e as criaturas angelicais, os Vala, fala-se também dos filhos de Deus, elfos e homens, e que a função dos primogênitos é preparar terreno para a chegada dos seguidores. É contada sobre a Queda dos Anjos e também a Queda dos Elfos, a Rebelião dos Noldor. Interessante que Tolkien afirma aqui que esse Legendário termina com uma visão do mundo, sua ruptura e reconstrução e com a recuperação da Silmarili e da luz anterior ao Sol, após uma batalha que, suponho, deve ser mais a visão nórdica do Ragnarok do que a qualquer outra coisa, embora não seja muito parecida com ela. No futuro, vamos falar dessa última batalha aqui no Tolkien Talk. Tolkien conta então da criação de Númenor e do ressurgimento de Sauron na Terra-média. E ele explica que na região de Eregion surgiu uma amizade entre povos geralmente hostis, elfos e anões, pela primeira e única vez, e o trabalho dos metais atingiu seu desenvolvimento mais alto. Interessante que Tolkien afirma aqui que, salvo quando se refere aos Vala, a palavra poder é sinistra e agourenta, e também que a magia é um motivo facilmente corruptível ao mal, uma ânsia por dominação. Tolkien fala então do início das guerras de Sauron contra os elfos na Terra-média. Mas para alcançar isso ele fora obrigado a deixar passar grande parte de seu próprio poder inerente, um motivo frequente muito significativo em mitos e contos de fadas, para o Um Anel. Enquanto o usava, seu poder na Terra era de fato aumentado, mas mesmo que não o usasse, esse poder existia e estava em concordância com ele mesmo. Ele não era diminuído, a não ser que alguém mais o tomasse o artefato para si e fosse possuído por ele. Se isso acontecesse, o novo possuidor poderia, caso fosse suficientemente forte e heróico por natureza, desafiar Sauron, tornasse senhor de tudo que ele aprendera ou fizera desde a criação do Um Anel, e assim derrotá-lo e usurpar seu lugar. Essa era a fraqueza essencial que ele introduzira na sua situação, em seu esforço, em grande parte mal sucedido, de escravizar os elfos e em seu desejo de estabelecer um controle sobre as mentes e as vontades de seus servos. Havia outra fraqueza. Caso um Anel fosse realmente desfeito, aniquilado, então seu poder seria dissolvido. O próprio ser de Sauron seria diminuído, a ponto de desaparecer, e ele seria reduzido a uma sombra, uma mera lembrança de vontade maliciosa. Mas isso ele jamais contemplou nem temeu. O Anel era inquebrável por qualquer universaria menor do que a sua própria. Era indissolúvel em qualquer fogo, exceto no imortal fogo subterrâneo onde fora feito. E este estava inacessível em Mordor. Além disso, tão grande era o poder de avidez do Anel que qualquer um que o usasse ficava dominado por ele. Estava além da força de qualquer vontade, mesmo de sua própria, danificá-lo, jogá-lo fora ou negligenciá-lo. Assim ele pensava. De qualquer maneira, estava em seu dedo. Ronald Tolkien resume então a história dos Númenorianos e explica que sua queda passa por três etapas. Aquiescência, obediência que é livre e desejosa, embora em completa compreensão. Depois obedecem, por muito tempo, contra sua vontade, murmurando cada vez mais abertamente contra a proibição dos Valar. São os dias de orgulho e glória. Por fim, rebelião, havendo cisma entre os homens do rei e rebeldes e a pequena minoria de fiéis perseguidos. Muito interessante o que Tolkien fala das artes malignas praticadas pelos Númenorianos, afirmando que na Terra-média tornam-se senhores cruéis e maus da necromancia. Tolkien faz um paralelo bíblico, afirmando que Elendil é uma figura semelhante a Noé, pois se afastou da rebelião e fugiu com seus navios para a Terra-média. Já quando fala da Terceira Era, Tolkien repete aquilo que sabemos, que o necromante é Sauron redivivo, ou seja, ressuscitado. Ele confirma também que os Hobbits fazem parte da espécie humana, mas não sabendo dizer como se originaram. Os Hobbits, é claro, são realmente pretendidos como um ramo da raça especificamente humana, não elfos ou anões. Por isso as duas espécies podem morar juntas, como Embry, e são chamadas simplesmente de pessoas grandes e pessoas pequenas. São inteiramente desprovidos de poderes não humanos, mas são representados como estando em maior contato com a natureza, o solo e os outros seres vivos, plantas e animais, e anormalmente, para os humanos, livres de ambição ou cobiça de riqueza. Eles são criados pequenos, pouco mais que meia estatura humana, porém diminuindo à medida que os anos passam. Em parte para exibir a mesquinhez do homem, do homem simples, sem imaginação e provinciano, embora sem a pequenez ou crueldade de Swift. E principalmente para mostrar, em criaturas de força física muito pequena, o espantoso e inesperado heroísmo de homens comuns em apuros. Interessante que Ronald Tolkien fala que o encerramento do Legendário, ou seja, O Senhor dos Anéis, contém tudo o que houve anteriormente nas histórias precedentes. Elfos, anões, os reis dos homens, heróicos cavaleiros homéricos, orques e demônios, os terrores dos servos do anel e da necromancia e o vasto horror do trono escuro. Até mesmo no estilo deve incluir o coloquialismo e a vulgaridade dos hobbits, a poesia e o mais elevado estilo de prosa. O último conto deve exemplificar muito claramente um tema recorrente, o lugar na política mundial dos atos imprevistos e imprevisíveis da vontade, e dos feitos de virtude dos aparentemente pequenos, sem grandeza, esquecidos nos lugares dos sábios e grandes, tanto bons quanto maus. Uma moral do todo, depois do simbolismo primário do anel como vontade de mero poder que busca tornar-se objetivo por força e mecanismos físicos, e assim, inevitavelmente, também por mentiras, é aquela óbvia de que, sem o elevado e o nobre, o simples e vulgar é totalmente vil, e sem o simples e ordinário, o nobre e heróico não possui significado. Só lembrando que o que eu falei até aqui foram pequenos highlights, ou pedaços importantes da carta 131, porque nela Tolkien detalha bem mais seu legendário. Passamos agora a falar da parte que foi omitida no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Atenção redobrada agora, pois o que vem a seguir é inédito para a maioria das pessoas. Tolkien começa explicando que o capítulo inicial de O Senhor dos Anéis foi feito no mesmo estilo do primeiro capítulo de O Hobbit, justamente para se fazer um paralelo. Ele faz uma comparação de que 100 anos de idade para um hobbit corresponderia a 80 anos nossos. Ele faz assim um resumo de O Senhor dos Anéis com uma rápida passagem pelos acontecimentos que já conhecemos. Ele explica que o livro 1 termina com a derrota dos Cavaleiros Negros e, após tanta ação, o livro 2 deve começar com uma pausa e recuperação, e uma completa mudança de direção, por isso ele inicia com a recuperação de Frodo. Mais uma vez ele faz um paralelo com O Hobbit ao falar da comitiva do Anel, mas ressaltando que esta aqui tem um nível bem mais elevado do que a companhia anterior. Pulando aqui para o livro 3, destaco o que Tolkien falou, que esse livro é uma introdução à política maior de defesa do Oeste e às preparações para a última guerra e batalha contra Sauron. Aqui, essa política de maior defesa do Oeste eu vejo como um reflexo do nosso mundo primário, este em que vivemos, pois Tolkien era um árduo defensor do Ocidente e da chamada civilização judaico-cristão ocidental. Se formos analisar filosoficamente sua obra, especialmente à luz do que suas cartas revelam, Tolkien era bastante preocupado com a conservação desta civilização e ele condenava rigidamente doutrinas e regimes que tivessem por objetivo a revolução e destruição dos dogmas ocidentais. Mas isso vai ser um assunto de um vídeo futuro aqui no Tolkien Talk. Interessante que quando ele está comentando sobre o livro 4, ao falar da passagem de Larachna, Tolkien fala que é ali, após Frodo estar aparentemente morto, que Sam começa sua ascensão a uma estatura heroica suprema. Ao resumir o livro 6, mais uma vez Tolkien fala de Sam, ressaltando seu supremo e singelo heroísmo obstinado de senso comum em auxílio a seu mestre. Este aspecto de Sam, do herói simples e comum, é uma reminiscência da Primeira Guerra Mundial, em que Tolkien presenciou o heroísmo de soldados rasos cumprindo sua missão. O homem comum que atende ao chamado da guerra e demonstra seu valor a despeito de não possuir nobreza. Outro detalhe que Tolkien explica é que apenas a morte poderia libertar Gollum do poder do Anel. Vocês lembram aí que aqui nos vídeos do Tolkien Talk, que eu falei sobre a forma física de Sauron, existiam várias passagens que realmente mostravam que Sauron tinha corpo físico na época da Guerra do Anel? Pois é que, ao falar que Sauron descobre o plano dos seus inimigos no momento em que Frodo coloca um anel no dedo, lá na Montanha da Perdição, ele fala que Sauron nesse momento volta sua visão para a montanha, que ficava à vista de seu trono. Ou seja, Sauron estava sentado no seu trono naquele momento, observando através da janela do olho, que eu falei também no vídeo sobre a forma física de Sauron. Tolkien destaca então o momento da Eucatástrofe de O Senhor dos Anéis. Na cena em que todas as hostes do Oeste se unem para honrar e glorificar os dois humildes hobbits, Frodo e Sam, nós alcançamos a Eucatástrofe de todo romance, a jubilosa alegria da virada dos eventos e preenchimento de esperança, o oposto de tragédia, que deve ser a marca de uma história de fadas de tom mais elevado ou de menor tom, a resolução e justificação de tudo que se passou antes. Essa parte da história foi tão emocionante para Tolkien que ele revela aqui que chorou quando escreveu e ainda se sentia tocado por ela. Tal é o grau de envolvimento que ele tinha com a sua obra. Ele explica então que como tudo começou de forma simples com os hobbits, era lá no Condado então que a história deveria terminar. De volta à vida comum e à Terra. Interessante que ao comentar no final do último capítulo, Tolkien dá mais um título a Gandalf, além de todos aqueles que eu já falei aqui no Tolkien Talk no vídeo do Gandalf. Tolkien o chama de Guardião da Terceira Era. Sobre Frodo e Bilbo conseguirem a graça especial de irem para o Oeste, Tolkien diz que é um final arturiano, e não é explícito se isso é uma alegoria da morte ou um modo de cura e restauração levando a um retorno. Tolkien relembra então que eles vão para Thor Eressëa. Os dois últimos parágrafos do texto são praticamente todos dedicados a Sam Gamgee. Ele fala de como Sam volta para a casa dos Portos Cinzentos e é recebido por sua esposa junto à Lareira e sua primeira filha. Fala do epílogo que ele havia escrito em que mostra Sam junto com seus filhos e dá um relance de Elanor, a filha mais velha, que, por uma estranha dádiva, tem a beleza e a aparência de uma donzela élfica. Nela todo seu amor e ânsia por elfos são resolvidos e satisfeitos. Sam está com Rosinha do lado de fora de Bolsão enquanto as crianças dormem lá dentro, e eles ficam olhando para o céu frio da primavera. Sam diz à sua esposa de seu êxtase e contentamento e entra. Mas, enquanto ele fecha a porta, ele escuta o suspiro do mar nas praias do mundo. Tolkien diz que deixa de mencionar muitos personagens importantes para a história, a exemplo dos Ents, as mais velhas das criaturas racionais. Tolkien conclui falando das histórias de amor incluindo aquela de quem ele considera ser o herói principal de O Senhor dos Anéis. Já que agora tentamos lidar com a vida comum, surgindo cada vez mais insatisfeitos sob a pisada das políticas e eventos do mundo, há histórias de amor mencionadas, ou amor em diferentes modos, os quais estavam totalmente ausentes de O Hobbit. Mas a mais nobre história de amor de Aragorn e Arwen, filha de Elrond, é apenas mencionada como uma coisa sabida. É contada em outro lugar como um conto curto de Aragorn e Arwen Undomiel. Eu acho que o simples amor rústico de Sam e sua Rosinha, que não foi mais elaborada em lugar algum, é absolutamente essencial para o estudo de seu caráter, o herói principal, e para o tema da relação da vida comum, respirar, comer, trabalhar e ter filhos, com buscas, sacrifício, causas e a ânsia por elfos e pura beleza. Viram só? Tolkien disse que o herói principal da história é Sam. Como eu falei aqui, é um reconhecimento do homem simples que, na hora do sufoco, afloram suas qualidades de defensor heróico daquilo que é certo. Então é isso, pessoal. Este foi um pequeníssimo resumo da carta 131 e da parte que não foi publicada no livro. Recomendo a todos que procurem ler esta carta, pois é uma das mais importantes que Tolkien escreveu, pelo menos em matéria de Terra-média. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu. Ajude o Tolkien toque a crescer. Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo no vídeo. Até o próximo vídeo e um abraço!